Música Agora nós estamos no Cusão Ajarope Muito bem Onde fica? Onde fica? No Salba-Pé Salba-Pé Pertinho é 4 km do Sítio do Pica-Pau Amarelo Tem uma entradinha ali Não sei se você consegue pegar Um espaço bom Olha que imagem bonita lá pra cima Nós vemos lá, né? Oi Legal, olha o de máscara Tô todo mundo de máscara Ninguém tirou Até pra comer nós esquecemos Aqui é só meu pai que não tá de máscara É, né? Nem reparei Então é a porta aqui, a entrada? Parece Estrada ao máximo a zarope Eu acho que esses portões Eles são flexíveis assim, né? Não, não, Jo Você pode fazer Quase a porta O Luciano Ai, frente e calma Aqui nós estamos Na parte que compra o ingresso, né? É, 12 reais 12 reais a entrada Muito bonita, né? Tem meia, tá? Nós pagamos 6 Pra professor, estudante Estudante Criança Aí depois que você compra o seu ingresso Aí você vai conhecer Olha As canequinhas do Mazaró Sacolinha do Mazaró E bastantes souvenirs Olha A gente ganha Olha Que bonito Ganha um Poster É Com todas as informações De quem for Ai, que legal Dá até pra fazer É um poster, né? Muito bonito, né? Muito legal Em Zé do Periquito Ai, é muito engraçado Esse passarinho Um local que todos Todos devem conhecer É, cada um é de um jeito, né? Hã? Cada pôster vai ser de um Ai, é um jogo de... Esse nível, né? Ah, mas ele sai pra volta Também Olha, eu tô aqui E quem sei qual Aqui tem Alguns filmes Dele, né? Aqui é Betão Ronca-Fé Jeca Tatu Jeca Seu Filho Preto Jeca Um Fofoqueiro No Céu Jeca Contra o Capeta O Banda A Banda das Velhas Virgens O Jeca Esse filme todos tem É, são muito bons, né? Esse aqui Ai, é engraçado, né? É Aqui é um cinema de água É Muito legal isso aqui Faz parte da nossa história Né? Olha Imagem Masaropse Aqui alguns Instrumentos A espingarda com a curva Ó Aqui eram os instrumentos As câmeras que ele usava Pra fazer as filmagens, né? Olha Um lugar muito bom De se conhecer De se ver, né? O que vocês estão achando Da nossa história, né? Dessa parte Nossa, tá muito legal Esse museu, né? Muito legal E lá em cima Tem uma parte também Tem, tem Nós vamos lá pra dentro É grande Aqui ainda tem 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 um lugar de teatro Tem Tem um lugar de teatro Ou de cinema Sim Ó É Bem interessante Olha a carrocinha dele aqui Anastácio Era o carrinho dele Sai da frente Olha o carrinho dele aqui O cachorrinho dele O espaço não é tão grande Mas consegue Trazer bastante coisa As roupas que ele usou Em alguns personagens Chapéu em palha Trançado Usado como figurino Os utensílios também A espingarda aqui Que ele fez o filme lá Ah, é A espingarda com o camufocano torto Ele com a espingarda Você viu aí, ó? O camufocano torto? Pra pegar o ladrão na curva É Os cartucheiros As roupas O lado do Ali, ó Vai passando, ó Vai caro Já se viu que lá na frente O horário é das 8h30 às 12h30 Ah, ele tem horário de almoço? Não Não? Não tem outro horário De terça a domingo Das 8h30 às 12h30 Ah, então quem vier depois do almoço É É, bom saber o horário Isso aí Aqui fez uma reprodução, né? Do cômodo da casa dele Ah, as galinhas Muito legal É Na casa dele, dentro da casa Dormia com as galinhas Com os cachorros Dormia com tudo Ah, Santinha Fogão a lenha O carrinho É As pessoas dando os seus depoimentos, né? Sobre ele É, bem Bem feito, né? Que era a cama, né? Cama dele? É Quando ele fazia os filmes Ele dormia Numa casa dessa assim De sapê, né? Feito De barro Pau a pique, né? E aí era a caminha Que ele dormia com o cachorro Dormia com Se divertia E divertia todo mundo, né? Ele era engraçado, né? É Aquele humor mais humilde Humor mais familiar, né? Humor de roça, né? É E humor de família, né? Que a família podia assistir junto, né? Era muito legal, né? Olha o pinico dele É Até o pinico dele Olha lá Ah, é Tinha tudo no quarto Era uma suíte Tinha a santinha dele aqui, né? Fazer as orações dele Era muito religioso Como essa região aqui É próxima da Aparecida do Norte, né? Então o pessoal é bem Era bem católico E bem religioso, né? Tinha suas crenças, né? Mais filmes Mais objetos As aventuras As aventuras de Pedro Malazartes Seferiquita É Muito legal Esse que perde O meu pesado Tonelado Outro cômodo dele aí, né? A mala, a mala É Isso são tudo Objetos originais, né? Que foram usados mesmo, né? É Guarda-roupa As malinhas dele E aqui a imagem que tinha da fazenda, né? Da onde fazia as gravações Reproduziram, né? Muito legal É Reproduziram vários cenários aqui, né? De situações de filme De casa dele, né? É Bastante coisa particular dele, né? É Sim O que vocês acharam do Museu do Mazaropo? Muito legal Surpreendeu Surpreendeu muito bem, né? Surpreendeu Um espaço bom Digno de quem foi o Mazaropo mesmo É Bem organizado, né? Mantendo a história, né? Legal, né? Coisas antigas É Com muita Bem organizado Com Detalhes, né? Artigo moderno, né? Com muito legal a organização dele A bota dele As coisas que ele usou Algumas coisas Realmente Que ele usou mesmo, né? Dele De fato Muito legal Vocês recomendam As pessoas virem? E aí? Recomenda? Sim Sim Super recomenda esse, né? Sim, sim E como nós falamos A pintar está o horário, hein? Sim Que é das 8h30 Às 12h30 É Nós já falamos Do valor da entrada 12 reais Você falou 12 reais A inteira E meia Para aqueles que tem As condições, né? Mas vale a pena 11 reais A inteira E 6 meias Ah, tá Então corrigindo É Corrigindo Então 11 reais A inteira E 6 reais A meia E ainda com as histórias Dele, né? Esse pé de dinheiro Olha Nasce dinheiro Na árvore Eita Nós Olha o dinheiro É E ele está cuidando Do dinheiro Com a Espingarda De cano torto Acho que é tipo Um teatro Ou cinema Deve ter Algumas sessões, né? É Para fazer peça Alguma coisa? De repente Produzir algum filme dele Ah, entendi Para algum evento Sim De repente Fazer algumas sessões Nostálgicas, né? É Nossa Grande mesmo É Tem um Teatro Aqui Que pode ser Feito como Um cinema Como Local de apresentação Bem grande Tá? Muito bonito Olha 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 Tem o hotel Mazaropi, né? Que ele faz Parte do complexo E aí Ele tem Bastante Coisas Que aqui No museu Pode ser Que não tenha, né? E a média Da diária De casal A média De 1500 reais Dependendo Da temporada Se for alta temporada Se for feriado Aí vai ter Algumas adequações Mas a média É 1500 Por casal E a média Deja Deja Tchau, tchau